Fala galera ligada no canal Consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje a gente vai estar mexendo com um Dreamcast de um inscrito, tá? Eu não costumo fazer muitos serviços por fora, mas eu acabei fazendo esse serviço pra um inscrito, né? Ele pediu pra que eu fizesse diversas coisas no Dreamcast dele. E saca só esse Dreamcast. Nós estamos falando de um Dreamcast dessa edição especial Hello Kitty. Gente, é a primeira vez que eu vejo um Dreamcast assim de edição especial. Até o VMU dele é bem jeitosinho, né? E como vocês podem ver, como o Dreamcast tá, ele tá por algumas situações que a gente vai fazer manutenção hoje. E pra começar, falando aqui, a gente vai fazer uma manutenção nesse VMU. Ele pediu pra que eu fizesse um mod de LED e tirasse essa escuridão que tá aqui, né? Quando queima a tela, a gente vai trocar isso aqui, a gente vai resolver esse problema. Vai fazer um mod de LED igual eu fiz no meu VMU do Dreamcast. Esse Dreamcast aqui, ele vem com o leitor, só que o leitor não está lendo mais o jogo. Então a gente vai fazer uma manutenção nesse leitor. E pra fazer o VMU, eu vou precisar de uma tela de celular antiga, né? Ele mesmo mandou esse celular aqui pra mim, eu já até abri ele e removi a telinha. Que aqui dentro dessa tela tem as peças necessárias pra instalação. E quando você abre ele, você tem acesso a tudo que a gente vai estar utilizando. Várias películas, o acetato e embaixo tem uma parte magnética. Pera aí que eu vou tentar ter acesso. Essa parte magnética aqui, né? E o principal que são os LEDs. Então é isso aí, o desafio foi dado. Vamos fazer um monte de coisa nesse Dreamcast aqui. Eu achei muito legal isso. A confiança com a qual ele teve de me entregar esse videogame, ainda mais de uma edição especial. Que é bem caro, tá? No mercado livre isso aqui. Só o console eu vi a dois mil reais por aí. É uma coisa de doido mesmo. Os caras no mercado livre extrapolam das ideias. Inclusive, botou um joguinho original pra gente fazer o teste, ó. NB2K 1, 2001, né? Então tá aí, pessoal. Esse vídeo aqui, a gente vai fazer tudo isso aqui. Claro que não vou ensinar passo a passo, porque todos os procedimentos que estão aqui, eu já tenho vídeo no canal. Então eu vou deixar na descrição do vídeo, todos os procedimentos do mod LED, pra vocês se situarem, né? A única coisa que eu não fiz no canal ainda foi conserto de leitor. Então eu vou estar fazendo aqui com vocês, porque é bem simples, bem rápido. E nesse vídeo aqui a gente vai terminar isso tudo e enviar de volta pra ele. Beleza, pessoal? Então é que vocês gostem do vídeo. Eu fiz um negócio bem interessante pra vocês, né? E se você tiver interesse em estar enviando o seu videogame pra fazer uma modificação, um conserto, como vocês podem ver aqui, ó. Eu tenho aqui GameCube, Dreamcast, tenho Xbox clássico. E tô começando agora a tá fornecendo esse tipo de serviço. Então se você tiver interesse em contratar algum serviço, se tiver alguma modificação ou destrava que você queira fazer no seu videogame, entre em contato comigo que eu tenho meu grupo do WhatsApp aí na descrição, que é onde eu fico junto com os meus inscritos. Você entra no meu grupo do WhatsApp e manda um salve lá procurando eu. Procura pelo Luiz, que sou eu, que eu respondo você na hora e a gente bate um papo. Beleza, pessoal? Então deixa o like aí, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e me siga no Instagram, arroba Luizoconsumidor. Beleza, pessoal? Então bora pra essa reforma de Dreamcast? Então começando no VMU, vocês podem ver que a tela dele tá com a frente queimada, né? Assim como aqueles Game Boy que costumam ficar também. Então a gente vai tá fazendo uma restauração nessa tela e adicionando um mod de backlight, né? Esse mod serve pra você conseguir ter uma iluminação interna na tela do seu VMU e você poder enxergar com mais clareza os dizeres, a imagem do seu VMU, né? A galera aí que gosta de utilizar o Dreamcast à noite perde a funcionalidade do VMU por isso, né? Então esse mod de backlight, ele é simplesmente incrível e deixa o console como se fosse um videogame de luxo. E como vocês podem ver, o culpado da tela ser queimada daquele jeito é por conta da cola que ressecou, assim como os modelos de Game Boy, né? E é claro que se você quiser ver o processo completo de instalação do mod de backlight, eu tenho um vídeo no canal ensinando a instalar no VMU, passo a passo, bonitinho, direitinho. Vou deixar pra vocês aí na descrição e aqui no card, beleza? E agora o resultado final, vocês podem ver como ficou. Olha só como ficou a coisa mais linda, a tela tá muito bonita e a iluminação tá toda espalhada, né? Olha só no escuro como fica, imagina você jogando um Resident Evil com os batimentos ali do personagem na tela, né? Cara, que coisa mais chique. Agora chegamos no reparo do leitor e resumidamente, o leitor desse Dreamcast, ele tá girando o CD, porém, não está abrindo o jogo. Mas é claro que antes da gente fazer o reparo, ouve só o som desse leitor. Cara, que leitor mais interessante. Embora ele seja muito problemático, é muito legal, falando como entusiasta em modificações e consertos, em hardwares antigos, ter um leitor desse na sua coleção, né? Embora eu tenha um GDEMU, eu queria muito ter um Dreamcast com leitor também, seria bem interessante. Só pelo somzinho dele que é bem legal. E o leitor do Dreamcast possui dois tipos de regulagem, a do canhão e a altura do canhão. Porém, a gente não vai mexer em nenhum desses dois campos, porque essa regulagem ela vem de fábrica e é diferente dos leitores de Playstation 1 e Playstation 2, que é só você aumentar a potência do canhão que o leitor já fica bom. Então, no Dreamcast, no caso, a gente vai mexer aqui nos capacitores e vamos fazer a troca deles, né? Pra ver se a gente consegue resolver esse problema, tá? E como vocês podem ver na imagem, resumidamente, temos esses capacitores SMD. E com eles, a gente vai ter que remover eles e tá adicionando capacitores eletrolíticos, que fazem a função, já que esses SMD não são mais vendidos facilmente em qualquer lugar e também não são muito bons. É importantíssimo também a gente fazer uma limpeza no leitor com um cotonete embebecido em álcool, né? Pra poder tirar qualquer tipo de detrito ou sujeira que possa estar impossibilitando o canhão de ler o CD, né? Dessa forma ele vai conseguir ler com até mais eficiência que anteriormente. Repara o feito, agora é só a gente testar o leitor pra saber se tá tudo certinho. Então, saca só na fluidez dessa cutscene. Sem esquecer também de dar uma olhada naquele loadingzinho bem carregadinho, rapidinho. E também aquela breve gameplay, testando o game pra saber se tá dando tudo certinho, né? É sempre importante fazer essa bateria de testes pra saber se o videogame tá certinho, bonitinho, né? Pra gente ter certeza e poder enviar pro cliente de volta. Mas por favor, não reparem na humilhação que eu passei ali tentando jogar esse jogo, né? Primeira vez que eu jogo ele, o NPC me esculachou no game. Mas é um jogo bem legal, vou até baixar ele pra estar jogando no meu Dreamcast depois. Então é isso aí, pessoal. Como vocês podem ver, ó, Dreamcast agora tá lendo direitinho. E temos aqui o nosso mod do backlight para o VMUzinho, tá? Esse VMU é muito bonito. Dreamcast da Hello Kitty também é bem bonito. E olha só a cutscene rolando sem nenhum lag, sem nenhum travamento, que é muito comum de ocorrer no leitor de Dreamcast, né, pessoal? Fiz a troca dos capacitores e ficou muito, 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 muito bom. Então tá aí, pessoal. Fica a minha recomendação pra vocês aí, ó, do meu serviço. Não sou muito de fazer muitos serviços, mas caso vocês tenham interesse e precisem fazer alguma modificação ou reparo no Dreamcast de vocês, em qualquer outro videogame aqui, já que eu tenho outros videogames na minha coleção que eu também sei mexer, me chama lá no meu grupo do WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Lá, nesse link, você pode me chamar, que eu vou estar respondendo você e tirando a sua dúvida, beleza, pessoal? Então é isso aí. Já vai deixando o seu like, compartilhando com os amigos, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade, me seguindo no Instagram, arroba, Luizio Consumidor. Valeu, pessoal! Tamo junto!